Pecuária em alta desembarca na capital nacional do leite, em Castro, no Paraná, para agroleite. Toda a nossa equipe técnica estará a campo para trazer informações técnicas e, claro, sobre a feira e os animais de destaque. Além disso, você terá a oportunidade de acessar a nossa bateria de leite nacional e leite importado com condições imperdíveis. É dia 16, a partir das 8h30 da noite, no canal do Criador.